A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, se a polícia não resolveu vir dançar hoje, é porque tá pegando alguma coisa Essa mania que americano tem de fazer treinamento, não é nada não. Vamos, vamos. Virgem de Guadalupe, o que que tá acontecendo aqui, Mercedes? Cidinha, cadê a Sol? Eles são loucos, deve ter tido um engano, cadê a Sol? É, Ed, eu não sei. Por favor, por favor, por favor. O que tá acontecendo? Por que você está procurando ela? Por favor, por favor. Ai, mamita, de novo. Ai, meu Deus, eu tô perdida. Não sei pode é passar. Mas, mas é minha roupa. Eu só quero pegar minha roupa. No. Jo, por que isso? Não é a polícia da imigração que tá querendo a Sol? Não sei, Ed. Não sei. Alguém me diz alguma coisa? Cidinha? Eu também não sei, Ed. Eu já te disse, eu não sei. Vem, vem, vem. Alma! Vem, vem, vem. Vem, vem mais. Essa vaga tá boa. Vem. Pode vir. Vem, 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 vem. Vem vira, por favor. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Her kids. Cheguei tarde. Oh, oh, my God. Aí, 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 tá bom. Pera aí só um minutinho que eu vou ver o que tá acontecendo aqui, tá? Pera aí, vou ver o que que é. Com licença, com licença. O que tá acontecendo aqui? What? Não, what? É barraco? Do you speak Spanish? Não, não. Eu tô perguntando o que tá acontecendo aqui. Confuso ou não? Um moment, um moment. Eu vou pegar meu passaporte. Jota. Jota. Jota, me tira daqui. Me tira daqui. Mas o que que tá acontecendo, menina? Vambora daqui, rápido. Me salva, Jota. Não bota aqui. Mas como ninguém sabe de nada? Como? Impossível. Vocês eram amigas, conviviam, moravam juntas. É, Ed. Excuse me. I'm her husband. Husband? Yeah. What's going on? What did she do? Trafficking. Tchau. Tchau, tchau.